O que achas fazer isto de bicicleta? Acho impossível. Hã? Não. No nosso estado de alma acho impossível. O Bruno diz que é possível, quer? Eu acho que é possível, não, porque a bicicleta às costas, das lá de baixo até lá de cima. Mas de qualquer maneira isto é bonito. O que é que é que vai fazer? Acho que é um fulho. É um cavalo, é um cavalo. É um cavalo, é um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. É um cavalo! É um cavalo. É um cavalo. Está muito duro, a sede é enorme, nunca mais chegamos ao rei das minas, mas que é bonito, é bonito. É bonito, é bonito, é bonito. Chegámos às minas de Carris, altura para um descanso e para lancharmos. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito. 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 É bonito, é bonito.